Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aí, sobre a Kombi e o trailer, já tá pronto lá né, e eu tava com a bicicleta, a bicicleta tava aqui dentro da Kombi, tirei e agora vou tentar colocar minha moto dentro da Kombi sem desmontar o que já tá aí né, porque ficou com dó de desmontar isso aí, que deu trabalho né, ficou caro, enfim, mas eu não sei se vai dar certo não. Vou tentar colocar São Paulo dentro de Campinas né, vamos ver, vou filmar aí, a bicicleta acaba tranquilo né, mas caso eu não dê, eu vou colocar a moto dentro do trailer onde já estava, quando era carretinha né, só que eu tenho que fazer a furação lá pra colocar os presilhas pra colocar com a traca, vou dar um pause aí e volto aí com a moto lá dentro, vamos ver, tem uma, ah tem uma, peraí, tem uma rampa que eu fiz aqui né, o serralheiro também né, o serralheiro fez um monte de coisa pra mim aí, na carreta, enfim, e abrir essa rampa aqui né, perigo de cortar a mão com a serralheira fogo, e aí você coloca aqui, tira isso aqui né, enfim, vou tirar pra ver, vou fazer e filmar, isso aqui eu coloquei pra não fazer barulho, porta mexe aí, não tem borracha, tá vendo, se esconde, é assim mesmo, vamos ver se dá pra, não sei se tá filmando direito, porque não sei, não sei inverter essa câmera, se alguém souber inverter a câmera quando tá filmando, me ajuda aí nos comentários, porque tá difícil viu, meu celular quando tá filmando numa câmera ele não inverte pra outra, se tá no selfie ele não vai pra, não vai pra normal, se tá normal não vai pro selfie, mas aí deu pra, pra filmar, vamos ver, o que vai virar, dá um pause aqui, tá aí voltando, a moto lá, a rampinha ela correr um pouco pra frente, se não a gente travar ela, ó, perigo, vamos ver, mas, acho que se entortar um pouco a roda ali, acho que deve caber sim, ó, volta um pouquinho só, cansou, cansou, vamos ver, ainda mais sem a alça traseira aqui, quase morri pra colocar isso aqui, acho que é isso, vamos tentar colocar ela aí, eu volto de novo. Bom, voltando aqui, tá lá, achei que não pôs assim caber, porém coube, só que tá faltando um, uma presilha ali pra colocar pra puxar pra baixo, que é do jeito que tá, não dá, né, puxei uma do lado de lá, e uma aqui na frente pra ir pra frente, porque a Kombi tá caída pra cá, e aqui deu certo, deixar isso aqui um pouco mais reto, só, e voilá, cessar, deu certo, super, acho que é isso, mas de qualquer forma, eu compro um espaço do caramba aí também, devo fazer umas presilhas lá na, aqui na carreta também, no trailer, caso, qualquer coisa eu coloque aqui, que tem mais espaço, enfim, não sei, e aí ficam duas opções também, organizar isso aqui tudo também, é isso, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, não esqueça do like, subscribe to my channel, se for play, se inscreva no meu canal, e share, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, valeu, até a próxima.